Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, chega o contagiando é os moleques de padrão Alô Nilcinho, olha que pegada legal viu parceiro É isso aí mano, é pra tocar no paredão, no volume Borró, borró, moleques de padrão, a partida é diferente Pegada envolvente chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, chega o contagiando é os moleques de padrão Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, chega o contagiando, é os moleque de patrão Alô meu amigo Rivas, estamos juntos parceiro Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar, quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, chega o contagiando, é os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não, chegou contagiando é os moleque de patrão Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormidas Borró, borró, moleques de patrão, a partida é diferente Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanto ponte, a sonda é de mim bateu Tão lente, tô jogado, veja só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, é fazer de vez a minha vida Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanto ponte, a sonda é de mim bateu Tô lente, tô jogado, veja só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar, vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, é fazer de vez a minha vida Porra, porra, moleques de patrão A partida é diferente Aonde você tava que eu não te vi antes Eu demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, eu não posso ser o picante Acorda de um dia, meu sol nascer Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Venha minha linda, linda Toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Linda, linda Linda como a lua Aonde você tava que eu não te vi antes Eu demorei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado, eu não posso ser o picante Acorda de um dia, meu sol nascer Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Venha minha linda, linda Toda linda, mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Linda como a lua Linda como a lua Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Porra, 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 moleques de padrão A partida é diferente Não é fácil desistir Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Este é o amor que eu sinto por você Você és meu sonho, és você meu bem querer A música apaixonada, menino Essa vai dedicada a minha mãe e a toda a minha família Moleques de padrão Difícil viver sem o teu amor Quero estar com você, seja onde for Seus olhos me encantam, meu sorriso me atrai Ficar com você é bom demais É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão Difícil viver sem o teu amor Quero estar com você, seja onde for Seus olhos me encantam, meu sorriso me atrai Ficar com você é bom demais É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura no meu coração É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão Se você ama, perdoa, Isabela e perdoa Vamos viver numa boa, Isabela e uma boa Porra, 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 moleques de padrão A partida é diferente Escreve seu nome no filho do carro Passa o tempo todo sem anacordado É você que eu amo, você é minha paixão Eu tô sem dono, a minha dona é você Perdoa, 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 perdoa Mas você não percebe E finge que não vê Estou na flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabela e uma boa Se você ama, perdoa, Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa, Isabela e uma boa E pra cantar com a gente Nossos parceiros e amigos Forrozeiro do Luar Deixe com a gente, forró Moleques de padrão Tamo junto, hein? Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Eu vivo aqui sofrendo no triste abatono Fica aborrecido feito um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoe Isabela e perdoe Isabela e perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Numa boa Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Vamos viver numa boa, Isabelle, numa boa, numa boa Valeu, forró, moleques de patrão, sucesso pra vocês, garotos Forró, forró, moleques de patrão, a partida é diferente Aô, moda retarda, menina Moleque de patrão, ao vivo é seu, viu? E eu só vai dedicar pro nosso amigo, Jackson Santos, é nóis, parceiro Quando, quando quisesse que o sol iluminasse Quando, quando quisesse que a lua beijasse Eu escrevi o teu nome numa estrela sem fim E aos teus pés, esse mundo inteiro pra ti Volta pra mim, porque sou Sou escravo de ti para sempre Te entrego, gatinho, eu te entrego, viu? Eu te dou Minha vida pra você de presente Volta pra mim Porque sou Sou escravo de ti para sempre Eu te dou Eu te dou Minha vida pra você de presente Volta pra mim Quando, quando quisesse que o sol iluminasse Quando, quando quisesse que o sol iluminasse Quando, quando quisesse que o sol iluminasse E eu escrevi o teu nome no estrela sem fim E aos teus pés, esse mundo inteiro pra ti Volta pra mim, porque estou Sou escravo de ti para sempre Te entrego gatinho, te entrego viu Eu te dou Minha vida pra você de presente Volta pra mim, porque estou Sou escravo de ti para sempre Eu te dou Minha vida pra você de presente Volta pra mim Oh, 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 oh Não destrua o nosso lar Música 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 De todas que eu beijei você foi Aquela que mais me fez feliz Eu sempre sonhei te conhecer Você é tudo que eu sempre quis A vida preparou pra nós dois Um mundo com muitas barreiras Mas em nome do nosso amor Todas elas iremos vencê-las Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Pois estou contigo Eu sou O homem mais feliz Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Porra, porra, porra Moleques de patrão A partida é diferente Música De todas que eu beijei você foi Aquela que mais me fez feliz Eu sempre sonhei te conhecer Eu sempre sonhei te conhecer Você é tudo que eu sempre quis A vida preparou pra nós dois Um mundo com muitas barreiras Mas em nome do nosso amor Mas em nome do nosso amor Todas elas iremos vencê-las Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Música E esse vai, especialmente pra toda a galera De Nova Franca Bahia Alva da apaixonada, bê Forró, forró, moleques de padrão A partida é diferente Amor, eu sempre fui Teu amigo, apaixonado Amor, eu sempre fui Seu amigo, apaixonado Amor, eu sempre fui Teu amigo, apaixonado Amor, eu sempre fui Seu amigo, apaixonado Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração Amor, eu sempre fui Teu amigo, apaixonado Amor, eu sempre fui Seu amigo, apaixonado Amor, eu sempre fui Seu amigo, apaixonado Amor, eu sempre fui Seu amigo, apaixonado Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é muita loucura no meu coração Dedicado ao nosso parceiro amigo, Henrique, ô cabra bom Sacudiu, balançou, nós bota o terror Parado na esquina, poxa vida Sacudiu, balançou, nós bota o terror Parado na esquina, poxa vida Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Poxa vida aí Borró, borró, moleques de padrão A partida é diferente Sacudiu, balançou Nós bota o terror Parado na esquina Poxa vida aí Sacudiu, balançou Nós bota o terror Parado na esquina Poxa vida aí Poxa vida aí Poxa vida aí Poxa vida aí Porra! Borró, moleques de padrão A partida É diferente Esse seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando É só você que eu quero amar 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 É só você que eu quero amar